São senhores para o segundo leilão, o leilão do lote B, composto por subestação Foz do Chapecó, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida, valores superiores a R$ 3.097.100,00 para o lote B. Habilitaram-se a participar do leilão do lote B, corretora XP Investimentos, representando Cobra, Instalações e Serviços SA, corretora Spinelli, representando a Bengoa, Concessões Brasil Holding SA, corretora Chaim, representando a Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul, RS Energia, Interbolsa do Brasil, representando a Ortengue, Equipamentos e Sistemas Limitada, BTG Pactual, representando o Desenvix Energias Renováveis SA, corretora SLW, representando a Copel, Geração e Transmissão, e corretora Fator, representando a Lopar Investimento SA. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote B, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B. Trinta segundos, senhores. Doutora BTG Pactual. Quinze segundos, senhores. Doutora Chaim. Corretora XP Investimentos. Cinco segundos, senhores. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora BTG Pactual, representando o Desinvix Energias Renováveis S.A. Valor de receita anual permitida, R$ 2.849.332,00. Repetindo, envelope entregue pela corretora BTG Pactual, representando o Desinvix Energias Renováveis S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 2.849.332,00. Envelope entregue pela corretora Chaim, representando a empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul S.A. R$ 2.849.333,00. Valor para receita anual permitida, R$ 1.860.000,00. Repetindo, envelope entregue pela corretora Chaim, representando a R$ 2.849.333,00. Valor para receita anual permitida, R$ 1.860.000,00. Último envelope entregue pela corretora XP Investimentos, representando a cobra, instalações e serviços S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 2.856.000,00. Repetindo, envelope entregue pela corretora XP Investimentos, representando a cobra, instalações e serviços S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 2.856.000,00. Ano. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente ao leilão do lote B, tendo como vencedora A empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, S.A.R.S. Energia, representada pela corretora Chaim Valor do deságio em relação à oferta vencedora, que foi para uma receita anual permitida de R$ 1.860.000,00,00. A empresa de transmissão de energia elétrica do Rio Grande do Sul, S.A.R.S. A empresa de transmissão de energia elétrica do Sul, S.A.R.S. A empresa de transmissão de energia elétrica do Sul, S.A.R.S. A empresa de transmissão de energia elétrica do Sul, S.A.R.S. A empresa de transmissão de energia elétrica do Sul, S.A.R.S. A empresa de transmissão de energia elétrica do Sul, S.A.R.S. Obrigado. Obrigado.